Estou dando uma passada aqui no ColecoVision por enquanto eu não montei ainda o cartucho ele está funcionando com a ROM interna no FPGA mas a principio seria isso vou resetar ele aqui está com Donkey Kong na memoria limpar ele aqui para poder ver melhor está no cantinho aqui o monitor por enquanto estou usando esse teclado aqui para iniciar então ele está ligado na PS2 então vou apertar o 1 aqui teclado o joystick já está usando o FPGA aqui dá para notar também que o som também está perfeito já está na saída VGA está na saída VGA do monitor mas funciona em RGB também bom a novidade aqui dessa versão que eu botei um botão de pausa está nesse botão aqui eu entro em pausa eu escrevi na tela eu escrevi na tela pausa e ele corta o som e o processamento no caso é isso ai vou ver que a pausa está funcionando direitinho por algum motivo resetou aqui tudo bem foi um problema de pausa enfim vou trocar o jogo só que eu tenho que recompilar o código porque está interno eu faço vou parar o vídeo e recompilo demora um pouquinho com o tipo não sei você vai ser ? é é